Música Gente, hoje nós da Monimóveis viemos mostrar pra vocês um dos dois excelentes apartamentos que temos aqui localizado na rua El Clídeo Dourado, em frente à Clínica do Solo próximo também de hospitais, próximo do Bonanza, aqui no bairro da Heliópolis Música Então vou falar pra vocês o que tem nesses apartamentos, certo? Que é uma sala, dois quartos, um banheiro e área de serviço Então não perca a oportunidade porque aqui você pode realizar o seu sonho Música 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 Música